Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay, rapaziada. Vídeo de FIFA 2019, modo carreira internacional e campeonato italiano acirrado. O campeonato está embolado, está ficando cada vez melhor. E a nossa Inter, como não pode deixar de ser também, está subindo na tabela aí e hoje a gente tem jogo de UEFA Champions League, jogo de vida ou morte contra o locomotivo Moscou, hein rapaziada. Então já fica comigo aí, já vai deixando aquele like marotíssimo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e compartilhando o vídeo com todos os seus amigos. Vamos ver o jogo da UEFA. Então bora lá para o vídeo, tá caindo aí e vamos nessa. Vamos começar o vídeo de hoje aí com o nosso treino da semana, vamos pegar um pouco mais firme aqui hoje com o Sancho Delicte, CBDCD. É, foi ruim, hein? Foi ruim, foi ruim. Então chegamos aqui ao grande dia, rapaziada, dia de UEFA Champions, oitavas, jogo de mata-mata contra o locomotivo Moscou. A gente vai jogar fora de casa, lembrando que o primeiro jogo nós vencemos por 2x1, como está ali no agregado, 2x1 para a Internacional. O time é o nosso time principal que vai a campo, então tá lá, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. O cara que é ruim, mal vendo, tá aqui, bora pro jogo. Vamos cortar rapidaço aqui, molecada, por causa da flag aqui, da musiquinha. 0x0, rola o bolo, rola o bolo não, rola a bola. Vamos, Inter, vamos conquistar essa... Pega a bola! Vamos conquistar essa vaquinha nas quartas. Olha o escanteio perigoso no comecinho aqui pro locomotivo Moscou, rapaziada. Quem é que sobe? Tira daí, meu irmão! Olha só, cara. Vamos jogar a bola, rapaziada. Vamos jogar a bola, mano. Isso, bolão pro Pericite, tá sem ninguém ali, ó. Olha o Likardi dando posição no meio. Quem é que vai passando ali? Olha lá, o bolão. Policite! Vamos pôr o pé na forma aí, é só pra testar, ver como é que tá. Policite tenta aí a primeira bola, subiu demais, é tiro de meta pro locomotivo Moscou. Olha a bola com o Naingolã. Quem é que chega aqui? Hum, moleque. Vai, Versálico, passa. Versálico começou a passar e parou, velho. Vamos com essa bola com o Policite. Que isso, cara? Você aperta pra chutar, ele vai roubar a bola dele mesmo. Que bizarro, velho. Vamos de novo aqui. Pericite vem trazendo a bola. Cara, não tem com quem jogar, velho. Bola sobrou. Perlame de Gozovic. Olha a bola sobrando pro Naingolã. Mano do céu. Mais uma bola que subiu demais, cara. Olha essa bola subiu pra caramba. Acho que parecia até que passou no meio da perna do jogador. Olha, mas mesmo subindo muito, passou perto, hein, cara. Segunda finalização da Internacional aí, em 24 minutos. É, molecada, molecada. Tomamos o gol de empate. 2x2 no agregado. Um golaço, cara. Nossa, que golaço. Você é louco, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Nossa, que golaço. Você é louco. Olha que tapa, velho. Você tá maluco. 2x2, rapaziada. 1x0 aqui. 2x2 no agregado. Olha agora, molecada. Olha a bolão. Vai, 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 vai. Isso. Não era pra... Ah, mano. Puta, Naingolã tá perto. O cara joga num lugar mais difícil, velho. Esse espaço do FIFA, às vezes... Olha o Naingolã sozinho no meio. A bola era pro Naingolã, cara. Não era pra mandar pro Icard, cara. Tanto que eu dei só um toquinho pra mandar pro Naingolã. Putz. Final de primeiro tempo, rapaziada. Tá tudo igual aqui. Tá 1x0, mas no agregado tá 2x2, velho. 2x2. A gente precisa fazer um gol urgentemente, cara. Urgentemente. Eu já vou voltar diferente. Eu esqueci de colocar o Icard ali como capitão de novo, cara. Você é louco. Vamos colocar lá, ó. O João Mar ali no lugar do Naingolã. Pulisic vai sair. Não, não vai sair, não. Tá jogando bem pra caramba. Vou colocar só o João Mar aqui no lugar do Naingolã por enquanto, rapaziada. E vamos ver como é que o time vai se comportar aqui. Depois a gente tenta fazer mais alguma alteração, beleza? Começa o segundo tempo. Vamos, Inter. Vamos buscar essa classificação aí, rapaziada. Olha o João Mário. Acertou. Com uma belíssima jogada. Que estranho, cara. Que finalização estranha, pra dizer horrível. Pulisic. Viu bonito a subida do Pericite. Olha lá. Moleque na trave. Ia ser um golaço do Pericite, meus amigos. Olha o bolão do Pulisic. Achou o João Mário. Nossa, mas o zagueiro do cara é mito demais. Corre muito. Pulisic. Conseguiu chegar. Bateu pro gol. Faz a defesa ali o goleiro. Rapaziada. O cara chegou no Nita ali, hein? Rápido pra caramba. Olha a bola. Vai sobrar. João Mário. Dominou. Olhou. Bateu pro gol. Tira de lá a zaga em cima, cara. João Mário ainda tá com a bola. Vai, vai, vai. Isso. Pra Nainggolan. Bateu direto. Ó, ponte monumental do goleiro ali pra fazer a defesa, hein? Olha a jogada. Pode ser agora. Nossa, que bolaço do Icard, velho. Mano do céu. Que jogadaça, mano. Você é louco. Icard salvador. Icard mito. Mito põe a Internacional ali na frente de novo. Seu mito. Tá jogando muita bola, velho. Tá jogando muita bola, Icard. Isso é louco. Que que é isso? Olha essa jogada, mano. Nainggolan. Viu o Icard passar. Olha a Nainggolan. Colocou essa bola, cara. Nossa, que finalização. Meu Deus. Meu Deus do céu. Isso que eu chamo de finalização. Olha lá. Olha, cara. Nossa, a outra câmera parecia que tinha sido mais ainda na gaveta. Mas foi bonito. Foi bonito. Esse gol tirou o empate do placar. Ai, vamos lá, rapaziada. Um a um. Estamos ganhando no agregado, hein? O Brozovic viu ali o Versalico subindo na... Olha lá. O cruzamento. O Pericite. Que isso, cara. Que defesaça queima a roupa do goleiro, velho. Você tá maluco, meu irmão. Você tá maluco. Era o gol. Era o gol da classificação, hein, mano? Olha aí. Vem o Pulisic com a bola. Tem no meio ali. É o Brozovic. Tem espaço. Abriu. Bateu. Bateu firme. Mas a bola foi no meio das mãos do goleiro. Olha que bolão pro João Mário. Passa, meu irmão. Passa, 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 passa. Passa. Vamos tentar o Icardi aqui embaixo. Não tem ninguém. Nossa, que bolão. Pro Naingolã chegar batendo pro gol. Tá, rapaziada. O Icardi devolveu aí a assistência do Naingolã. Cara, que isso, velho. 2x1 de virada. 4x2 no agregado pra Internacional aqui, cara. Icardi e Naingolã fazendo aí a diferença. Primeiro o Naingolã serviu o Icardi e agora o Icardi serviu o Naingolã. E que paulada do Naingolã, hein, rapaziada? Que paulada foi essa? Olha lá. Molecada, estamos com a classificação muito bem agendada aí, vamos se dizer assim, hein, rapaziada? Vamos fazer uma substituição aí. A galera tá bem cansada. Vou colocar aqui o Lautaro. Vou colocar também o Sancho. E o... acho que a gente não tem mais substituição, né? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que não tem porque a gente já colocou... É, colocamos o João Mário. É isso mesmo. Então bora lá, rapaziada. Bora lá. Vamos tentar aí. A classificação tá bem andada aí. Então o andamento tá bom aí. Então vamos tentar segurar o placar ou fazer mais um aí pra matar o jogo de vez aí, ó. Naingolã. Mito acertou uma bela aqui, ó. Olha o João Mário. Isso. Nossa, bolão. Vai, João Mário. Vai, João Mário. Nossa senhora, cara. Nossa, a bola ia pro Sancho ali. Mas não dá tempo de mais nada, rapaziada. A gente consegue aí a classificação pras quartas de final. E é isso, mano. A Inter tá nas quartas de final da UEFA Champions League. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Pô. Pra mim... Olha, primeira vez. Cara, vocês estão ligados, né? Eu criei o canal e eu não jogava no lendário. Nossa, pra mim tá sendo fantástico aqui conseguir essa classificação e tá chegando aí nas quartas de final da Champions aí no lendário com a Internazionale. Olha lá, rapaziada. A gente jogou pouco bem, né? A Internazionale jogou só um pouquinho melhor do que o Locomotive Moscou. Nós mandamos aí 13 finalizações contra 4 do Locomotive. Cara, o Nainggolan foi o jogador da partida com a nota 9,3. Vamos ver a nota do Icardi? Vamos ver a nota do Icardi aqui porque os dois imitaram, né? Olha lá, 9,3 pro Nainggolan e 9,2 pro Icardi. Eles mataram o jogo, cara. Mataram o jogo. Esses dois jogam muito. Então vamos ver aqui, rapaziada, como é que ficou as oitavas de final da Champions. O Barcelona passou pelo Manchester City, ganhou no agregado aqui por 3x2. A Juventus também passou pelo Bayern, cara. Passou aqui com 3x2 no agregado. Atlético de Madrid se classificou pelos gols fora de casa. Foi empate de 2x2 no agregado contra o Paris Saint-Germain. E o Real Madrid mandou de volta o Lyon. O Real Madrid acabou passando aqui por 4x2. Nós também passamos aí para as quartas de final aqui com 4x2 no agregado. Vencemos os dois jogos por 2x1. E a Roma acabou passando pelo Porto aqui com os gols fora de casa. Monaco e Liverpool. Tem o agregado de 2x1 para o Monaco, mas tem o jogo de volta ainda. E Manchester e Benfica estão empatados aí no agregado por 1x1. A competição tá show de bola, hein, rapaziada. Tá show de bola. Temos aqui uma mensagem da diretoria, rapaziada. Com base em seu desempenho na competição, o clube recebeu uma verba adicional. Ela vai permitir que aumentos de locação de verba para transferência na próxima temporada. Por causa do nosso desempenho na Champions, ganhamos aí 9 milhões e meio. Olha só que maravilha, hein, rapaziada. Muito bom. E hoje, rapaziada, é dia de jogo. É dia de clássico de Milão, mano. Inter de Milão contra o Milan, rapaziada. Vai ser complicado. A gente vai jogar como visitante. Não é engraçado a gente ser visitante no nosso próprio estádio, né. Mas a gente vai jogar como visitante aí. Eu vou jogar com o uniforme número 2, cara. Vamos colocar o uniforme alternativo, já que somos visitantes. E o Milan vai jogar de uniforme alternativo também. Vamos colocar as duas equipes com o uniforme alternativo aqui, rapaziada. Não vou poupar ninguém para o clássico. Então tá lá, ó. Lendário, 5 minutos. O tempo está no lado. O cara ruim está aqui na cadeira. Bora para a partida. Hoje, simplesmente, nunca vai ser um jogo qualquer. Tchau, Bambini. Hoje tem FIFA. É dia de outro derby della Madonina no San Siro. E, claro, aqui você não perde nada, como o Thiago Ayrton cai no final dos campeonatos. O fio é levante, mas a casa é dos dois, né. Eu acho legal que os dois times se enfrentam aqui desde 1927. São mais de 90 anos de história desse clássico. Resta final do campeonato, quem dispara? Será que na estrada do título vai até a última jogada? Bora cortar aí, rapaziada. As duas equipes em campo. A bola é do Milan. 0x0. Rola a bola. Vamos, Inter. Ai, moleque! Randonovic salvou bonito o Inter. A Inter de tomar um gol do Milan agora, rapaziada. Olha o escanteio perigoso. Vamos tirar, tira, tira, tira. Screen e ar, tira de lá. Olha o Mauro Icardi. Fez um belo domínio. Está esperando ajuda. Está sozinho. Vai, vai, vai. Isso. Isso. Vai, Pernicite. Você começou a passar. Continua, meu irmão. Não para, não. Está doido. Está doido. Olha aí. Que bolão. Vecino. Caprichou. Ah, não acredito, mano. Não acredito, vecino. Nossa, que bolão que ajeitaram para você, cara. Eu esqueci de novo de poder. Icardi, cara. Mano, Icardi é capitão do time. Não sei por que o vecino está de capitão ali. Eu esqueço toda hora de mudar, velho. Final de primeiro tempo, rapaziada. O jogo está difícil, cara. Está difícil para caramba. O Milan fez uma pressão ali. Não levou muito perigo. Mas está fazendo a pressão em cima da Internacional. Olha aqui, olha. 60% de pós de bola dos caras, velho. É complicado o jogo ali, olha. Pulsite dá sinais de cansaço ali. Eu já vou tirar. Vamos colocar ali o Keita Baldeia, rapaziada. Vou tirar também o vecino. Vou colocar aqui o João Mário, que vem entrando bem em todas as partidas. E eu vou colocar hoje aqui, cara. Eu vou deixar o Perisite, vou deixar o Icardi. E depois o Mito Lautaro vai entrar aí no time, hein, rapaziada. Bora começar o segundo tempo. 0x0, a bola é nossa. Olha o Keita Baldeia. Já fez a jogada. João Mário, olha ali. Já acertou o bolão para o Icardi, velho. O que é isso? O que é isso, mano? Desse jeito o vecino vai ter que sair ali. Vamos deixar o João Mário de titular que entra. Keita Baldeia entrou bem ali. Já ajeitou a bola bonita para o João Mário ali fazer a jogada. Para o Mito Icardi finalizar e abrir o placar aí para a Internacional. Olha lá, a jogada começou com o Baldeia. Mandou um bolão. Olha aí, cara. Que isso, velho. Que jogadaça da Internacional. E no comecinho do segundo tempo, fazendo o gol aí com o Mauro Icardi. 1x0, rapaziada. Rola a bola, a bola é deles. Bolão com o João Mário. Sai jogando bonito no meio. Olha o Pericite subindo. Vai, Pericite. Vai, Pericite. Não era para você perder, hein, mano? Que isso? Você estava sozinho, cara. Frente a frente para o goleiro. Eu finalizei mal para caramba. Deixa eu me ajeitar aqui. Ai, molecada. Olha, o Ingoin está saindo ali. Alan Ruiz vai entrar no time do Milan. Olha a jogada. Vem saindo. Tira de lá. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Pericite. Nossa, mano. Que passe horrível. Deu certo. Olha a jogada. Vamos, João Mário. João Mário. Tem aqui o Keita Balde. Tem ali. Nossa, Mito Icardi de novo com a bola. Estava impedido. E ele tinha mandado para dentro, hein, cara? Tinha mandado para dentro. Se não tivesse impedido, tinha saído o segundo gol da Internacional. Molecada. Olha o Keita Balde. Tentou a jogada com o Icardi. Icardi abriu. João Mário. Recebeu. Trouxe para o meio. Quem está ali é o Keita Balde. Bateu para fora. Balde era para fazer o segundo gol, Balde. Não era para perder essa bola. Olha a jogada do João Mário. Mário, cara. Que isso. Não acredito. Vamos colocar aqui, rapaziada. Vamos tirar rapidinho. Eu vou colocar aqui o Lautaro Martínez para jogar aqui no lugar do Mito Icardi. Vamos deixar o Icardi descansar um pouco aí. A rapaziada está bem cansada. Olha aí. O bolão pode ser agora. Bolão para o Keita Balde. Trouxe para o meio. Bonita jogada. Tem ali o Lautaro Martínez. Martínez, molecada. Entrou para fazer o dele. A primeira jogada dele ali. Ele já consegue fazer o segundo gol da Internacional e dar mais tranquilidade aqui em cima do Milan. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, uma jogadaça do Keita Balde. Olha ali, cortou bonito o zagueiro e ajeitou para o Lautaro Martínez colocar no fundo do gol e fazer os 2x0 em cima do Milan. No clássico italiano. 2x0, rapaziada. Lautaro Martínez e Icardi. Final de jogo. Rapaziada. Que vitória em cima do clássico aqui. Em cima do Milan. 2x0. Uma vitória maravilhosa. Gol de Icardi e Nitu Lautaro Martínez. Aí, rapaziada, entrou para fazer o dele também. O Mário entrou mais do que bem, cara. Entrou mais do que bem. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou as estatísticas. 9 finalizações contra 6, rapaziada. 5 certas para cada lado. Mas fomos abençoados aí com 2 no fundo do gol aí nas redes do Milan. Fazendo 2x0 para a Internacional. E o Mário entrou para ser o jogador da partida com a nota 8,8. Então é isso daí, rapaziada. Com esse resultado, permanecemos na quarta colocação com 50 pontos. Mas temos um jogo a menos. Temos um jogo a menos que o Lázio. E temos um jogo a menos que a Juventus. Temos ali, ó. Nós aqui, ó. A Internacional e o Torino tem 27 jogos. Nós temos aí 50 pontos. O Torino 51 e a Juventus 51. Lázio deu uma disparada ali com 58. Mas tem um jogo a mais. Molecado, o campeonato está ficando cada vez melhor nessa reta final. E a gente tem que tomar cuidado aí. Nós viemos de um empate e conseguimos a vitória. Ou, na verdade, duas vitórias e um empate. Alguma coisa assim. A gente tem que tomar cuidado para não perder nenhum jogo. Ou empatar. Porque cada ponto aqui nessa reta final é muito importante para a Internacional. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. E se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus